Música O lançamento do 21º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aconteceu durante um almoço realizado nesta quarta-feira. Este é o maior evento de bares e restaurantes do Brasil, que este ano trará o tema Caminhos do Sabor 6 milhões em ação. E acontecerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, de 19 a 22 de agosto. O evento irá oferecer aos participantes a cada dia uma diversificada programação com palestras, fóruns, workshops e arenas gastronômicas. Vai ser um debate e essas questões vão estar em aberto. Tudo que nos atrapalha, tudo aquilo que no momento diminuiu a força do setor, diminuiu os nossos lucros e estão fechando muitos restaurantes em muitos lugares.